MISERICORDIOSOS Esse carro é nosso Essa casa é nossa Dos nossos filhos Não pode ser só um homem O amor É um dom nosso Não é só meu, não sou só eu Que tenho que ser feliz Nós aqui temos que ser feliz Porque Deus é um pai Que quer que seus filhos sejam felizes Ele derrama A sua graça A sua misericórdia Que é o seu amparo Inclinado a nossa fraqueza A todos Pobres, irmãos, perigos e brancos A todos Indistintamente Na tentação De ser um construidor doente Não temos que ter tudo o que nós queremos Nós temos que ter o que é essencial Por isso que é muito importante A família plantejar Eu sempre digo Casal que vai se casar Vocês já pensaram A casinha de vocês? Não, pai Nós já pensamos A casa não só Eu disse Vocês Vocês prestem atenção Isso pode não dar certo Atrapalhar A mão de vocês Vem cuidar Cuidado com o excesso de coisas Porque uma pessoa desenfreada em seus desejos Ela vai se obter mais Ela vai se focar no outro Não ponha culpa na igreja Uma culpa que você já derra É por causa do seu estado de vida Mas reze E se escoce para se converter Para que você alcance essa graça De poder manifestar Então A família É esse percurso lambado do homem É dela que o homem pode ser feliz Que o homem nasce E a vida que prove fé Ela está bem Gerando outros servidos Como células que se multiplicam Até na explicação biológica Para mim Será assim Espiritualmente Jesus O Filho de Deus Nasceu onde? Você e o Vilma? Jesus, Maria E José Não foi assim a família de Deus? Jesus não é Deus? Sim Ora Se Deus Quis nascer Com a família Imagine nós Que não somos deuses Devemos também Nascer de mar A nossa família humana Só a luz E na sua força De Jesus Cristo Que se doa É possível Compreender E observar Os movimentos Por que a família Deve se organizar? Para que nela O conhecimento Se realiza Se o nosso ambiente Não está preparado Para acolher Se vocês não estivessem Preparado aqui Eu deixaria E vocês Fazendo esse projeto Essa nossa Então a família Ela se estrutura Olha a carta De seu diálogo Se eu digo A família É homem Ela se edifica Nas virtudes Que a palavra De Deus Comunia Ela se edifica No Cristo Porque Jesus Encontrou Melhor Esse projeto De Deus Na vida E depois Naturalmente Com o desdobramento Da vontade de Deus Da vida Matrimunal Porque a família Que Deus deseja É homem e mulher Casados Unidos para sempre Para viver Uma dor Respetando Respetando o seu Deus E o seu criador No mundo A família cristã Seria Luz Sala E instrumento Da vontade E da misericórdia De Deus Em cada reino Que você cuida É uma nova criatura Que você Cria para mim Para o amor De Deus E para transmitir A misericórdia Que Deus recebeu Desde que nasceu A bondade de Deus Para que a condição É uma mulher Se não para todos Em todos Amor Por isso O que nunca pode Contar É o amor Que tudo se pode Que tudo confide Que ele cria E que tudo faz Sempre muito De fé Porque isso é O que é o que é Falar que Deus É misericórdia É dizer que Deus É também Verdão Quem ama Cuida E a misericórdia De Deus Ela sempre Luz Alcântese Mais adiante Por isso O homem Se unirá A sua esposa E dois Serão Uma só carne E o que Deus Viu Jesus ratificou Diante dos fariseus O homem Não se vai É a ordem Da criação Toda vez Que nós Violamos Esta ordem Nós estamos Substanciando Do Criador E da própria Ótima Essa Por não Ficamos Descércitos E aquilo Que está Descércitos É objeto Da salvação De Deus De Jesus Celerando Este ano Da misericórdia Só para a gente Construir O Santo Padre Propõe Que a família Se encontre Com a misericórdia De Deus Esse é o ano Da questão Que haja Que as pessoas Sintam a vontade De Deus E vocês São os principais Responsáveis Para Primeiro Segundo Papo Francisco Acolher a palavra Com os ouvintes Do oração E praticada Com as mãos Sempre A serviço Do oração Imagina Se a gente Comece a fazer Isso de verdade O mundo Seria bem Provo As nossas Famílias Seriam bem Mais fortes E muito Mais felizes Isso é você Se você Quiser Se você Quiser se arriscar Cante comigo Como a gente cantou Deus é bom Arriscamos E Deus E sim Só assim Nós seríamos Uma palavra Amém Obrigado Obrigado Os animadores O amor é bem maior E que você De valor Para o Deus O amor é bem maior E que você De valor Para o coração O amor é bem maior E a alegria A paz Para o coração O amor é eficaz E a alegria Traz Grande emoção Grande emoção O amor é um bem maior É algo a encontrar É joia de valor Que a vida faz mudar O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor O amor O amor inspira fé Seu poder faz até O sol brilhar O sol brilhar Em noite sem luar Se o amor eu cultivar Mãe, do amor sem dimensão De cada momento Dos atos de cada capítulo De minha vida Não ensaiados Mas vividos Em cada emoção Mãe, da conversa No quintal Do agalão Do meu sonho Aquecido de amor Alinhado em seu coração Mãe, do abraço Do beijo Que leve na lembrança Mãe, é você Que me inspira A caminhar Mãe, a presença De cada passo Que o tempo não apaga Por mais longo E escuro Que esteja o caminho Haverá sempre um horizonte Mãe, mulher A quem devemos a vida A quem devemos dar O nosso melhor Essa homenagem A todas as mamães E a Jeane vai cantar Uma canção A completar Nossa homenagem A quem devemos dar A quem devemos dar A quem devemos dar Amor Maria Mãe de Deus 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 Maria, ave, Maria, Maria, guie, conceder o amor. Vem, Cristo vosso Senhor, Mãe, Senhor, o amor me arrotou. O pecado é aquele mar. Amém. 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 Amém, cheia de graças, amor, cheia de graças, amor, a graça irá dar. Se a palavra ensinou, que todos hão te confundar, e a esperança te confundar, agora eu também te irei. Tu és mentira, oh Mãe, tu és mentira, oh Mãe, que aventura a Deus. E surgiu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol. E a lua debaixo de seus pés, e na cabeça, uma coroa. E a lua debaixo de seus pés, e na cabeça, uma mulher vestida de sol. E a lua debaixo de seus pés, e na cabeça, uma mulher vestida de sol. E a lua debaixo de seus pés, e na cabeça, uma mulher vestida de graças, amor, a graça irá dar. Quero agradecer a equipe, a nossa própria família, aqui da Maróquia, casais, SCC, pelo encontro da tarde. E a lua debaixo de seus pés, e na cabeça, um grande sinal do céu, que é uma mulher vestida de sol. E a lua debaixo de Deus, e na cabeça, um grande sinal do céu, e na cabeça, um grande sinal do céu, e na cabeça, um grande sinal do céu. Sou atualmente, paro com a maior paróquia da diocese, estagiei em uma das maiores, fui prometido para outra, e acabei caindo na terceira. De qualquer maneira, todas três eram muito grandes, eu não tive jeito de escapar. Graças a Deus, Deus me deu dois igares, através do nosso bispo, porque a paróquia tem 106 comunidades. Enquanto aqui tem menos de 25, eu tenho 106. Com a graça de Deus, irei de sembrar ao meio, até o final do ano, ficando uma paróquia de 51, e outra de 55 ainda. É um território imenso, e mesmo assim, de vez em quando, eu ainda fujo para as paróquias dos outros, porém, no caso de hoje. Deixei os ligados lá, para atender o convite do meu amigo, Padre Álvaro Deixeira Braga, o paróquia de vocês. E fico muito feliz, voltar a Paraitava para mim, é uma grande alegria. Estive aqui nas lições, porque também sou coordenador geral das lições, nas 28 paróquias. E de vez em quando, eu conto a minha missão fora, na Amazônia, pelo menos já fui três vezes depois que fui ordenado para. E em novembro, irei também para Belém do Pará, para as experiências missionárias, de vez em quando, a minha missão representando o nosso bispo. Então, muito obrigado pelo carinho, e eu, Padre Oscar, vejo simplesmente o desejo de que vocês sejam sempre assim, felizes, alegres, seguidores, fiéis em Jesus, e membros da família de Deus, que é a igreja. Tenham sempre a igreja, que vocês sempre encontraram nela abrigo, alegria e fé. Amém? Amém! Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho, e onde tu chegas, a paz faz noção.